Dênis Xavier, o designer, os artistas Coloca o capacete, fila bem pedrada Chama! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro do... Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro do... Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vapo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo, toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo, se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo, toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Eita-me, Eita-me, E me cita-me Denis Xavier, o designer dos ativistas Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro, tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem mais cura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, tô sem merca a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, eu tô doa cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Os caras do crime, sou malvadão, vá por vá por na direção Vou com fogo no cibicão, deixa ela passar Em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa calçadão, aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo o respeito, alguém no maribundo te mordeu, essa bunda de fermento Da hora a minha mente fez o puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem piscura, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá, tudo malvadão Uh, ela joga peso, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar minha blusa de time Com corte, maluco, igual de fine Coitaria pro teu caminhão Tripe de cansa do Cesarão Vá por vá, tudo malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu bolso não aguenta Usa do calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Denis Xavier O designer dos atletas Eu já pusei na cadeira, meu patrão Eu já pusei o braço dos valentão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto do seu brilho Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto do seu brilho Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Aquele jeito Eu e a mãozinha Cachoeira Meu patrão Eu e a mãozinha O bravo do paredão Amor do bico Denis Xavier O designer dos artistas É porque tu senta com carinha de neném Isso é vitinho, imperador É o nome de sonho de paredão Vem te ver O nome da pala é volta, rapariga Que já não aguento mais e vê se você Vem na pegada de pé É de vitinho, imperador Estou aqui me soprando na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente Como ela já peguei Volta, rapariga Se você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Se a vitinho, imperador É som de boletão Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bolada é gostosa Ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pequeno Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Denis Xavier O designer dos artistas É pra tocar no paredão Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligarem, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada na raba Abre a porta, tapa, 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 Fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabunda, não vale nada Tidane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, na sala amada Não é a meia, hoje a gente larga Vem pra largar, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que ela até não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Oh, 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 oh Basta não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, e não quero me entregar Faço muito o que te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar, e não perde pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Chora, pede a boca Chora, pede a boca E é o rogerinho Saberinho Casa não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, e não quero me entregar Faço muito o que te ter, lembra de estar com você Sabe que eu sei provocar, e não perde pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, mete a boca Rasga tua boca, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Senta com força, mete a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita E quem tá no comando do peitinho É o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha Mas eu gosto é das erradas Olha que é namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha Mas eu gosto é das erradas Só das erradas É só botada, não tô soltando E só das putas, 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 putas Na errada é só botada, não tô soltando E só das putas, putas, putas Tá de palhaçada, não tô soltando E só das putas, putas, putas Capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Mas eu sou da putaria, não tô valendo nada A CIDADE NO BRASIL A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, dindê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, 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 abaixadinho Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, dindê Abaixadinho Vá devagarinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Denis Xavier, o designer dos artistas Very good O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado? O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou passinho Mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do Tiara de Meninas do Tic-Toc É o limite Trava na pose Chama-nos um downclose 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 Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava DJ Oliver porra Moleque é bravo Mar bravo de Cuiabá Tem que respeitar aB DJ tolerou O Mestre do Mandelão Very good! O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso não falo só Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, velho? Não, eu vou passar sim Mas na hora que você caiu aqui, ó, toma Meninas do charity, meninas do tiktok Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ olha o meu porra, moleque é brabo, barbrabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ olha o meu porra, moleque é brabo, barbrabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ olha o meu porra, diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero papinho debochado, debochado A pisardinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pisardinha do deboche É no passinho debochado, debochado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado, debochado A pisardinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Você não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pisardinha do deboche Joga mais uma, papai Chama Jama, que chama, que chama, que chama, chama Pau, meu filho Jama, que chama, que chama, que chama, que chama RECIMENTO O corpinho dela é prock e prock nela, no contato em reserva É prock e prock nela, no contato em reserva Chama meu sobrinho Wesley Cd Alô, Maneto do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Bora, Isaacson Se não quer com nós, não tem miséria Tem no meu contato em reserva, mulher Você não tem riséria Tomei a sentadinha dela, baby Se eu assim, belé Mas eu prefiro corpinho É prock e prock nela, no contato em reserva É prock e prock nela No contato em reserva É prock e prock É prock e prock nela, no contato em reserva É prock e prock nela, no contato em jakim dela Chama meu salm Ah, já, é pra tocar no paredão Alô, Jax e Santana, tamo junto, meu papai Jala Pagando os paredões e realmente o som, papai Gostou a sensação? Vai Cê tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Tu não me mereces, mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra, o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Chama o papai Jax e Santana, um tô ligar Hit CDS, Jara Lipi na Pernambuca Tá achando que eu sou chiqueque Vai chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revetendo a situação, queima da sua linha faz o caridão Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar pra ligar Você vai beber, vai chorar pra puxão Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vai ligar, vai Tô me abaixar Tô me empreende Tô me empreende Pare não, barra, viva Tô me empreende Vem correndo assim, o que é pressão da paz? Não pare, eu tinha sério, filho, me chorou, meu filho É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de barra quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente Não pare, eu tinha saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de barra quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena, meu caralho, me deixou cheio de ronca e eu fico sendo Bora, Tioque! Não pare, eu fico sendo Não pare, eu fico sendo É que eu tô com saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de barra quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Tinha um som de bala e quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver malvinha na frente É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena, meu caralho, me deixou cheio de ronca e eu fico sendo Ô Caíte da mídia, pode dar pra rir assim Gritou, caceteiro, só que você é feito Marejinha do Major Hoje eu vou dar uma sentadinha na panela Hoje eu vou dar uma sentadinha na panela Vou jogando a indaca nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, sentando no macetinho Vou jogando a bunda nele, sentando no macetinho Foi sentando no macetinho Sentando no macetinho Ficou pra mim falando que tá com saudade Ficou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijinho, da sacanagem Da sentada, do beijinho, vai Da sacanagem, da sentada, do beijo, então vai E dá sacanagem, vai colocando em mim Vai soltando em, então vai Vai colocando em mim, vai soltando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou xaviando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, vai Hoje eu vou no toque, eu tô xaviando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, eu tô xaviando Você do meu lado, com baseado, bolando Saca, saca, ah Então vai, saca, bota Vem, tchau, saca, bota Vem, TJ É um prazer ter você aqui Já comigo, brilha, saca Junto e misturado Se o som é massa e você vai gostar Se ele tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar O piseiro da brisa Se o som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Valeu, precisa estar Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo, vem comigo Se joga no passinho 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 É o DG e o batidão estronda Felipe Amorim e MC Dani Por que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Em se danei, mas não confunda E bate, 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 não estrada Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Em se danei, mas não confunda Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Impronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama na versão Chama no bisouro do papai Vai Se é uma banda É não ser o teclado do papai Segura a pressão dos farinóis aí Chama no bisouro do papai E se eu nascer ou se descer Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade Implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No paixão Fazendo dom 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 Ó, ó Vai, 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 fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Jena do piso Jena seu papai, Jena seu papai Mete até os outros bailedões, vai Sou um pedaço de paredão E é uma banda Não tá roceda não Agora tá sofrendo, põe você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá rocenda não Banda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rochedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá rochedo Não tá rochedo não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vinha sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá rochedo não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá rochedo não Calor da paixão Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá rochedo Não tá rochedo não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vinha sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá rochedo não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá rochedo não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vinha sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá rochedo não Agora tá sofrendo, foi você que procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá rochedo não Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus gutbaí, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus gutbaí, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, 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 adeus gutbaí, foi não é mais Perdeu, 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 adeus gutbaí, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus gutbaí, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, do país Foi amor, não é mais Oh, sofre! Calor da paixão A chama, não se esqueça Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde morar Que veio bater aqui Sempre sonhei com filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Ontem sonhei você dormindo abraçado comigo Era tão lindo Era tão lindo nosso amor E quando acordei e não te vi Do meu lado eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido 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 Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar Em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama do sucesso